A gente fazia isso no Curta. O quê? Foi o que eu lembrei, a gente não tinha claquete. Não tinha claquete? Não. Aí os atores tinham que fazer. Ah, é? É. Ou alguém ia lá e fazia. Então faz aí. Você acha que o amor dos seus pais, pelas artes, em especial pelo cinema, foi fundamental pra você ter se decidido pela carreira de atriz? Com certeza. Bom, minha mãe conta que quando a gente era pequena, a gente pediu pra fazer balé. Foi a gente que pediu. Eu pedi pra fazer balé. A gente começou. E aí depois, os meus pais sempre influenciaram. A gente ia ler muito e ver os filmes. Eu aprendi a ver, sei lá, Beckman, Tachovski, que com meu pai, quando eu tinha 16 anos. Olha só. É, já via tudo isso. E lia muito também, né? Eu pegava os livros e ficava lendo. Às vezes eu acho que eu nem entendia tudo que eu lia, mas eu lia. Eu lia o Thomas Mann, eu li o Proust, o Proust, o Proust, o tempo perdido, inteirinho, quando eu tinha uns 16 anos. Uou! Eu ficava, eu ia, tinha muito livro em casa e eu ficava absorvendo aquilo tudo, assim. Então, claro, com certeza, assim, eles gostam muito de ler e assistem muito filme. Gostam muito da arte, né? Então, é claro que isso influenciou totalmente na nossa escolha, assim. A minha e da Bruna. A Bruna é bailarina, né? Sim. A Jana foi atriz e agora é bióloga. Bióloga. Então, tá tudo... Eles, sei lá, alimentaram a gente com muita coisa boa. Caramba! No dia 16 eu tava vendo quadrinhos da Marvel e vendo Spielberg, Star Wars, essas coisas. A Simone já tava nos Bergman. É. Engraçado, quadrinho eu gosto muito também. É? É, agora eu descobri que eu gosto há pouco tempo, assim. O que você tem vídeo de bônus? Não, não leio, assim, mas eu gosto muito da Valentina. Valentina, você fez até um espetáculo, né? É, a Louise e Valentina, que era inspirada na Louise Brooks e na Valentina, né? Porque o Crepax, você sabe, né, ele desenhou a Valentina inspirada na atriz, na Louise Brooks. Olha só, não sabia não. Ele viu uma foto dela e fez aqueles quadrinhos todos inspirados nessa foto. E a Louise Brooks fez a Caixa de Pandora do Pubst, né? O cinema mudo, ela fez... Engraçado, a Louise Brooks ficou na história do cinema com dois filmes mudos que ela fez. A Caixa de Pandora e o outro filme do Pubst, que eu não me lembro o nome agora. Mas é incrível. Que legal. É, a história dela é muito linda também. Porque ela disse não pra Hollywood, né? Ah, é? É. E você diria não pra Hollywood? Não, não diria. Não? Você experimenta bastante coisa, né? Você não é uma atriz, ah, eu só faço esse tipo de trabalho e tal. É, que eu vou se dizer isso, Ed, porque é verdade mesmo. Eu experimentei bastante, acho que eu fiz... Até mesmo comédia, que eu fiz menos, talvez eu fiz, né? Fiz a Bela Feia na Record. A Bela Feia. Fiz aquela outra, Balacobaco na Record também. Balacobaco. Que era comédia, né? Engraçantíssimo. E no teatro, agora eu fiz a Meg, né? No teatro. Foi super interessante, na verdade, ter feito essas novelas na Record, porque eu pude experimentar uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que era esse humor descrachado, né? Bastelão. É, Bastelão, e até a Verônica era muito caricata, eu acho. Era bastante. Acho que foi muito bom ter passado por aquela expansão no meu trabalho, dentro de mim, assim. Porque quando eu fui fazer a Meg, eu tinha aquela experiência guardada. Então, para fazer a Meg depois da queda do Arthur Miller, que era uma personagem inspirada na Marilyn, foi super importante. E você arrasou. Porque a Meg era uma comediante, né? Então, eu passava na peça da comédia para a tragédia, para o drama. Então, esse arco todo eu só pude fazer porque eu tinha experiência bastante do drama, da tragédia, mas também essa experiência desse humor que abre tudo. É, depois que você passa por isso, você consegue, né, digamos, modular, transitar. É, porque é difícil, né? Não é tão fácil, assim. E quebrar essa imagem, né, também, que a gente tem, às vezes, da gente mesmo. Essa imagem, às vezes, da gente... Eu sou tímida, então... Estamos juntos. É. Estamos juntos. Sim. E ir além da gente é muito bom para esses trabalhos, porque você conquista espaços novos dentro de você mesmo. Eu cito isso, pelo menos. E, Simone, você trabalha muito com jovens diretores, né? Normalmente, muitas vezes, estão fazendo o primeiro filme deles. Verdade. Fiz vários primeiros filmes. Vários primeiros filmes. Muitos. Quase todos. De vez em quando, não te dá um medinho, assim, de estar entrando numa barca furada? Tipo, meu Deus, será que eu vou nessa? Uma época, assim, eu estava muito kamikaze. Eu gostava do roteiro. Normalmente, me guiava muito pelo papo que eu tinha com a pessoa também. Ah. Eu sentia, é. Sentia qual a pessoa se aproximava de mim, qual era o objetivo dela em contar aquela história. E o roteiro também, o personagem, tudo influenciava, né? Mas agora eu sinto que eu estou... É porque eu já fiz muita coisa. Então, agora eu sinto que eu estou um pouquinho mais seletiva, assim, sabe? Mais atenta. Porque eu fiz muitos filmes e é claro que, às vezes, eu aceitei fazer tanta coisa de primeiros primeiros filmes, que chegou uma hora que eu errei feio, assim, né? Ah, é? É, eu acho. Não vou dizer em qual trabalho. Deixo pra lá. Mas teve um filme que eu falei, meu Deus, eu fiz isso porque eu ando muito, muito... Cami casa, acho que é uma boa palavra. Cami casa, muito boa. Ótima palavra. E aí chegou uma hora que eu errei feio, aí eu comecei a repensar algumas coisas, assim. Então, eu sinto que nesse momento eu estou um pouco mais observando mais ainda do que eu observava antes. Acho que eu posso dizer isso. Não vou dizer não para uma pessoa que esteja fazendo um primeiro filme, mas estou mais atenta. Vendo os trabalhos que o diretor já fez, sabe? Lendo o roteiro, pensando um pouco mais do que eu pensava antes. Ah, legal. É. Isso é importante, né? É importante. Observação é tudo o nosso trabalho, né? É, e eu acho que você sente muito... Engraçado, eu acho que muito no contato com a pessoa que está te propondo, sabe, o projeto, assim. Você já sente para que caminho o projeto está indo. Isso é bem interessante, você está adquirindo isso com o tempo, né? Vai, né? É, você fica legal agora. Você não acha que muitas vezes, assim, diretores de cinema utilizam preparadores de elenco como muleta? Eu acho que é muito difícil dirigir ator, né? O diretor acaba se afastando, né? É, eu não gosto quando cria esse afastamento. É, né? Não gosto. Porque eu acho que a nossa relação de ator tem que ser direta com o diretor. Porque a presença dele ali interfere no que você está fazendo. as conversas que você teve com ele, o que ele viu você fazendo. Então, se você faz um treinamento de ator, por exemplo, e o diretor não está presente, eu não entendo qual é o motivo. Já passei por isso, muito estranho. É. Porque aí você, de repente, você descobre uma coisa maravilhosa lá no personagem, no treinamento. Mas o diretor não viu que você descobriu aquilo. Aí aquilo não existe, simplesmente. E a gente acaba se apegando mais ao preparador de elenco e o diretor aqui é um grande estranho quando ele vem. Exatamente. Quem é você? O que você está me dizendo? Exatamente. Eu sinto isso. Criando um distanciamento muito grande. Eu acho. Eu sinto é a mesma coisa. Eu acho que tem que ser uma relação direta de comunicação ali. De comunicação sensível, né? Porque eu acho que a gente se comunica não só por palavras, né? A gente se comunica de várias maneiras. Se você não cria essa comunicação silenciosa com o diretor, pode ficar muito mecânico o trabalho, eu acho. É. E você se considera feminista? Eu acho que é bom que tenha um equilíbrio, né? Entre homens e mulheres. Pra não ficar essa coisa, tipo, dois times de futebol. Eu sou a favor de a gente se aproximar mais. Não afastar. Que a gente possa pensar num todo como um coletivo, né? E não um homem de um lado, mulher de outro. Mas que a gente possa aprender uns com os outros e seguir adiante, assim. Acho que eu sou a favor do equilíbrio. Simone, qual é a pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de responder? Ah, uma vez eu li um livro, o livro da Lívia Humann. Sim, o Mutações. Isso. E ela fala sobre a vulnerabilidade, né? Aham. E se um ator... Porque às vezes parece que o ator, ele é tão... Ele faz tantas coisas, ele se transforma em tantas outras pessoas. Ele pode, talvez, prever uma expressão dele na vida, né? Que ele possa atuar na vida também. Ou se o ator se torna mais vulnerável à medida que o tempo vai passando. E eu gostaria de responder essa pergunta. Eu acho que, no meu caso, eu me torno... Eu acho que eu acabei me tornando... Na verdade, eu não sei como responder essa pergunta. Eu me sinto tão vulnerável quanto eu era quando eu comecei a atuar. Talvez até mais em relação à minha vida. E por outro lado, também, eu sinto que... Eu fui me misturando com os personagens. E que agora eu estou construindo quem eu verdadeiramente sou. Essa foi a entrevista com a Simone Spoladori. Semana que vem a gente tem mais. Curta, compartilhe e assine o nosso canal. Muito obrigada, foi o máximo. Eee! E aí E aí